Bem, meus amigos, então, boa noite mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Queria agradecer especialmente ao professor Alessandro Trovato por ter gentilmente aceitado esse convite para vir falar um pouquinho da gente sobre o Excel. Professor Éder, que está sempre aí com a gente também. Professor Daniel, que está sempre acompanhando as nossas atividades. Eu só boto ele em furada também, mas ele entra em todas. Mas, enfim. E, assim, eu acredito que, para quem gosta de PO, para quem está se ambientando, essa parte de modelagem matemática, eu acho que essa live vai ser muito interessante, com o mestre Alessandro aí, porque, primeiro, que o Excel é a alma do engenheiro. Engenheiro que não sabe Excel está morto. Então, assim, vamos começar do começo. O pessoal, às vezes, fala, ah, professor, o que o senhor acha melhor? Erre, pai, então eu falo, não, acho melhor primeiro você aprender Excel. Se você souber bem Excel, bem, mas bem mesmo. Se você souber bem Excel, já é meio caminho andado. Aí a gente conversa sobre Python, sobre Júlia, sobre C Sharp, o cara não sabe nem usar o Solver direito, vai querer usar Júlia. Não faz sentido, não é? Então, para mim, não faz. Pode ser que para outros falam, para mim não faz. Eu falo, vamos começar do começo. O começo é você saber bem o Excel. E até a maneira como você estrutura as fórmulas do Excel e tal vai te ajudar a modelar lá nas outras linguagens. Então, acho muito interessante essa live de hoje. Primeiro porque o professor Alessandro Trovato é um dos maiores nomes do Excel no Brasil. Então, estamos tendo aqui uma oportunidade única de aprender com ele. E, segundo, que nós que transitamos pela pesquisa operacional, para a gente o Excel é uma ferramenta poderosíssima de modelagem matemática. Foi aí o que o professor Eder acabou de falar. Enquanto os outros levaram cinco horas lá para resolver a questão, ele levou quatro minutos, porque ele sabia fazer a equação diferencial lá no Excel. O mestre, inclusive um negócio muito importante que o povo também não sabe, dentro da biblioteca de funções que tem no Excel, o que tem mais de função é estatística, e o povo não sabe nem que isso existe, mestre. É um absurdo. Bem, então, eu vou passar algumas informações iniciais sobre a Casa da Pesquisa Operacional, só para... Porque nem todo mundo conhece a nossa comunidade, então, vou passar algumas informações iniciais para quem quiser se ambientar um pouco mais aqui com o nosso... com as nossas atividades, né? Então, nós temos um site no endereço www.casadapesquisaoperacional.com e lá explica qual é o objetivo da nossa comunidade, lá tem a programação da semana da PO, né? Mês sim, mês não, eu organizo uma semana da pesquisa operacional. Então, tem os links das lives lá, enfim, os cursos, né? Então, tem uma série de informações interessantes lá no nosso site, né? Bem, o pessoal está chegando. E aí, como eu disse, né? Mês sim, mês não, eu organizo uma semana da PO. Então, tivemos aí a segunda, foi em dezembro, a terceira foi em fevereiro, finalzinho de fevereiro, e agora teremos a quarta semana da PO. É até que eu estava conversando contigo, né, Trovato? Sou da semana da PO, né? Eu já peguei ele pela palavra, como diz o Daniel, ele já vai estar na quinta, né? A quarta semana da PO vai ser esse mês, no final do mês, de 26 a 30 de abril, né? Aí maio não vai ter, aí junho vai ter. Aí eu já chamei o Trovato para participar da quinta semana da PO. E aí a proposta é, uma semana inteira, como se fosse um mini simpósio, né? E cada dia um método diferente da PO, né? Então, que nem aqui na terceira semana. Na segunda-feira, o Igor falou sobre análise votória de dados. Na terça-feira, o Antônio falou sobre o método ModTree. Na quarta-feira, o Lucas falou sobre o método Macbeth. Macbeth, na quinta-feira, o Baldini falou sobre inteligência artificial com o Excel, né? E aí na sexta-feira fui eu que falei junto com o Tiago, né? E aí nós já temos aí um conjunto aí de parceiros, né? Estabelecemos aí uma parceria, vários parceiros, né? Da Casa da Pesquisa Operacional. Então, temos uma parceria com o Grupo GEM. Quem fizer parte da comunidade tem 30% de desconto em livros do Grupo GEM. Fizemos uma parceria com o professor Daniel Moura, que está aí nos assistindo, participando. Ele é o CEO do CIMEP. Então, todo mundo que faz parte da CPO tem 25% de desconto para participar lá do Simpósio de Engenharia de Produção, né? E vários outros parceiros. Professor Eder também, da Master Lean Six Sigma, né? E vários outros parceiros. Então, como o Tiago costuma falar, né? O professor Tiago Marques. Na verdade, o que nós temos aqui, o que a gente oferece não é um curso, não é uma aula. É um ecossistema de aprendizado, né? Então, nós temos o nosso canal no YouTube, nós temos o nosso site, nosso grupo no Telegram para tirar dúvidas, para passar informação de curso, desconto de curso, curso de graça, né? Então, o que nós estabelecemos, na verdade, foi um ecossistema de aprendizagem. E aí, temos lá o nosso canal do YouTube. Todas as lives são gravadas e eu disponibilizo lá normalmente no mesmo dia. Acaba aqui, eu já dou uma editada e já coloco lá no nosso canal no YouTube. Então, nós já temos lá centenas de aulas, já com vários métodos da pesquisa operacional, né? Em grafos, métodos de Ford-Fulkerson, algoritmo de Kruskal, simulação de Monte Carlo. Foi até o mestre Benito, na Savastano, que falou sobre simulação de Monte Carlo. Tem um curso completo de simulação a eventos discretos, que o professor Eder deu, né? Foram cinco aulas, assim, sensacionais. Está lá o curso completo. Então, tem muita coisa mesmo, muito conteúdo de pesquisa operacional lá no nosso canal. Teve uma aula, semana passada, sensacional também, do professor Daniel, sobre metodologia do trabalho científico, na engenharia. Então, quer dizer, tem bastante, bastante coisa lá. Esse aí foi da nossa segunda turma, que foi uma turma que... Professor, ficou mudo o seu microfone. Está mudo. Foi? Agora foi? Foi, foi. Voltou? É, tem um foguzinho aqui, né? Então, assim como a semana da P.O., mês sim, mês não, nós oferecemos um curso. Então, esse foi o curso da segunda turma. Nós já vamos agora para a sexta turma, né? Houve a quinta turma. E agora, no início de maio, vamos começar a sexta turma da Casa da Pesquisa Operacional. Então, quer dizer, são várias atividades, né? Nós temos duas, três lives semanais. Mês sim, mês não, temos lá a semana da pesquisa operacional. Mês sim, mês não, temos os cursos, né? Então, a gente vai distribuindo de tal maneira que a coisa fique equilibrada, né? E que a gente consiga oferecer um bom conteúdo, que é o principal, né? Um conteúdo de qualidade, igual nós teremos hoje. Esse é nosso canal no Instagram, né? Temos um grupo também, depois eu vou passar o link aqui, um grupo no Telegram, onde nós divulgamos também vaga de estágio, oportunidade de trabalho, né? Com data, com data science, cursos, cursos gratuitos, enfim, né? A gente tira dúvida. Então, é um grupão ali no Telegram, onde a gente consegue se comunicar com, né? Quem tem interesse nessas áreas. Então, estamos aqui com a nossa... Esse do curso HP já passou, foi da quinta turma, então, nós estamos agora partindo para a sexta turma, que vai ser em maio, né? E quem entrar para a sexta turma tem acesso... Como é que funciona, né? Tem acesso a tudo o que já aconteceu. Então, nós já temos cinco cursos completos lá no Discord, né? Já temos cinco cursos completos. Então, quem entrar na sexta turma vai ter acesso aos cinco cursos que já passaram e vai ter acesso a todos os cursos que virão, né? Então, essa que é a ideia. É uma comunidade mesmo. Você entra na comunidade e, a partir do momento que você faz parte da comunidade, você tem acesso a todo o material que está lá no Discord. Bem, e aí, já fechando, né? Eu vou passar a palavra aí para o Provato. Então, vamos nivelar o conhecimento, né? Muita gente não sabe o que é PO. O que é pesquisa operacional? Então, olha, a pesquisa operacional, ela trabalha... Deixa eu botar aqui. Então, ela trabalha, ó, com métodos envolvendo programação matemática, simulação discreta, teoria dos jogos, teoria das filas, teoria dos grafos, apoio multicritério à decisão, estatística, teoria da decisão. Observem que essa definição eu peguei lá no site da Sobrapo, da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional. E observem que ela já colocou o aprendizado de máquina e a ciência de dados como áreas da PO, né? O que tem tudo a ver, né? Porque a PO trabalha com modelos matemáticos. Mas eu preciso munir esses modelos matemáticos com dados, né? Sem dados, um modelo sem dados não serve para nada, né? Modelo de previsão de demanda. Eu preciso ter um histórico, né? Para desenvolver um modelo de previsão de demanda. Então, é claro que a PO está intimamente ligada com a ciência de dados, né? E aí, os métodos são reconhecidos por sua poderosa capacidade de apresentar, olha só, aqui que é a cereja do bolo, né? Apresentar soluções efetivas para problemas reais da sociedade. Então, a ideia da pesquisa operacional é trabalhar com modelos matemáticos para apoiar a tomada de decisão em problemas reais. Problemas reais da sociedade. É isso. É matemática para tomada de decisão em problemas reais. É exatamente o mote que o Trovato vai falar hoje com a gente. Então, aí você fala assim, ah, professor, então a PO é matemática para tomar decisão. É. Só que a matemática é um mundo, né? Nós temos aí milhares de métodos. Então, aí dentro da PO, ela foi dividida em áreas. Nós temos várias áreas dentro da PO, né? Então, temos o apoio multi-critério à decisão, temos a teoria dos grafos, simulação a eventos discretos, que foi um curso que o professor Eder ministrou aqui para a gente, teoria das filas, ciência de dados, estatística, tudo isso é pior, né? Programação matemática, análise votória de dados. Essas são só algumas áreas, mas só coloquei em caráter meramente ilustrativo, tem muito mais áreas, né? Tem lógica Fuzzy, redes neurais artificiais, otimização combinatória, algoritmos bioinspirados, enfim, tem várias outras áreas, né? Teoria das restrições, e por aí vai. E aí é claro que para trabalhar com esses modelos, devido à complexidade dos problemas, né? E a quantidade de dados que nós temos para processar, é claro que eu preciso em algum momento do processamento computacional, né? E não faz o menor sentido eu resolver, eu fazer esses cálculos na mão, até porque seria impossível, né? Esses dias eu orientei um trabalho onde o método simplex teve que rodar 1 milhão e 400 mil interações. Então, seria completamente impraticável rodar 1 milhão e 400 mil interações na mão, né? Então, nós fizemos lá no Excel, no Solver. Então, para chegar a essa solução, necessariamente eu preciso do processamento computacional. então, na verdade, o Trovato certamente já trabalhava com o P.O. há muitos anos e nem sabia disso, né? É. Não é isso, né? Porque a pesquisa operacional é o quê? Modelo matemático que é alimentado por uma massa de dados que é processado computacionalmente pelo Excel ou outro software qualquer, né? Então, é matemática, dados e computador, processamento computacional. Então, a P.O. é isso. Pesquisa operacional trabalha com modelos matemáticos, uma massa de dados e o processamento computacional para apoiar a decisão com relação a um problema real. é isso, né? Eu falei, certamente o Trovato já há muitos anos trabalha com P.O. e só ficou sabendo agora, né? Então, o que eu falo? Data science e P.O. caminham lado a lado, uma não faz sentido sem a outra. Porque, o que adianta eu ter o dado mas não ter um bom modelo matemático? O que é um dado? Dado é um registro. Dado puro não serve para nada. ele precisa de um modelo que dê forma para ele, né? E a mesma coisa é um modelo. O que é um modelo sem dado? Não é nada. Pode ser uma equação da NASA. Se você não tiver uma boa base de dados, aquele modelo matemático não serve para nada. Então, P.O. e data science são duas faces da mesma moeda. Elas são inseparáveis e muita gente não sabe disso, né? E aí, para concluir o raciocínio, se não, não paro de falar, esse livro foi escrito, esse Methods of Operation Research, ele é um marco do nascimento, vamos dizer assim, da pesquisa operacional. É bem verdade que a P.O. já existia muito antes da Segunda Guerra, mas foi na Segunda Guerra que ela ganhou corpo enquanto ciência aplicada. e o marco de surgimento da P.O. foi justamente esse livro que foi publicado pelo professor Filipe Morse. Ele pegou todos aqueles métodos utilizados durante a Segunda Guerra e compilou todos eles nesse livro. E 95% dos métodos são da estatística, teorema de Bais, probabilidade condicional e etc. e tal. Teste de hipóteses, simulação do Monte Carlo, tudo da estatística que ele levou para P.O. Então, ele publicou esse livro no final da década de 1940 e até hoje esse livro existe. Se você procurar, você consegue comprar. E aí, olha só o que ele diz logo no iniciozinho do livro. Olha só que interessante. Porque aí você fala assim, ah, professor, então, para aprender P.O., tem que ser o papa da matemática, tem que ser estatístico, tem que ser engenheiro da NASA. Não é nada disso. Olha só o que o professor Morse fala logo no iniciozinho do livro. Ele fala lá, me parece que o trabalhador, a pessoa que for trabalhar com pesquisa operacional, não precisa ser um especialista de uma área particular da ciência. Não precisa. pesquisa. Quer dizer, pode ser qualquer um. Ele pode ser, cadê? Aqui. Ele pode ser um biólogo, um físico, um matemático, ou um trabalhador de qualquer outra ciência. Então, eu sempre dou como exemplo, quando eu fiz o meu mestrado em P.O., na minha turma, tinha um médico cardiologista fazendo doutorado em P.O. E tinha uma psicóloga fazendo doutorado em P.O., modelagem matemática. E, no ano passado, em dezembro, eu participei de uma banca de doutorado que, quem estava defendendo a tese de doutorado de P.O., propondo um modelo matemático novo para medir a performance do sistema educacional brasileiro, era uma pedagoga, fez doutorado em P.O. Então, esse é o lema da nossa casa, da Casa da Pesquisa Operacional. A P.O. é para todo mundo. A P.O. é multidisciplinar. Todo mundo pode usar a P.O. Nutricionista, professor de educação física, pedagogo, todo mundo, estatístico, independente da área. Então, era isso. Acho que já deu para dar uma ideia, fazer um overview, porque nem todo mundo sabe o que é P.O. Às vezes, é uma novidade. Então, eu gosto de contextualizar para a pessoa entender por que a palestra do Trovato tem a ver com o P.O. Por que o Marco chamou o Trovato? Então, eu faço esse avant-premier para a pessoa entender o contexto em que a a live vai acontecer. E tem tudo a ver, Excel, computação, logística, é P.O. Trovato vai nos dar uma aula de P.O. E nem sabia disso. Então, vamos lá. Isso é verdade. Então, mais uma vez, muito obrigado, mestre, pela sua gentileza, pela sua generosidade. Você sempre será muito bem-vindo aqui na nossa casa. Então, vamos lá. Obrigado, professor Marcos. Primeiramente, boa noite a todos os mestres aqui participando da aula e que futuramente vão ver também. Professor, eu vou ser bem sincero, eu estava tremendo muito até o senhor apresentar esse livro do Morse. Eu vou comprar uma coca. Ah, não pensei que fosse o professor. Então, puxa, eu estava muito preocupado até a apresentação do livro do Morse. e quando o senhor falou realmente que eu faço o P.O., não sabia e o texto diz isso, então, foi perfeito. Sou eu que disse, não, Marcos. É o Felipe Morse, um dos pais da P.O. Perfeito. Nossa, eu fiquei agora até aliviado, porque, assim, eu posso resumir antecipadamente a todos que a minha palestra não vai ser no mesmo nível desses grandes mestres estatísticos, matemáticos que criam modelos, mas eu sou aquele profissional que está preparando a base, aquele que está calçando o conhecimento da pessoa em Excel, mostrando as aplicações que elas podem ser feitas no dia a dia, justamente para que ela possa dar o próximo salto. Não adianta a gente estender a perna, que nem aquele meme que a gente costuma ver na escada, tentando atingir o último degrau, se você não tem uma evolução do conhecimento gradativo, não é, professor? Então, eu fico feliz. Ah, eu quero aprender Python, Júlia, não, não, peraí, você sabe Excel? Perfeito. Então, vamos começar do que o mesmo. Perfeito, professor. Então, agora eu me encaixei muito bem, então é uma grande honra estar aqui na CPO, na Casa da Pesquisa Operacional. Eu tenho aí, então, uma apresentação para vocês para falar um pouquinho sobre uma dor que eu tive, e é uma dor que eu acredito que muitos têm também com relação à área de logística, cálculos de distâncias. Vou mostrar apenas um método, um método simples que eu criei, um método simples que eu desenvolvi aqui, depois de muito trabalho, pois eu não conhecia a metodologia, fui estudando até que eu consegui criar o modelo e aí eu juntei algumas ferramentas e isso deu uma solução bacana para cálculos de distância. Então, é isso que eu vou apresentar hoje para vocês, professor. Posso compartilhar minha tela? Pode, já está. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela. Se o senhor estiver vendo, é só me avisar. Ah, a gente está me vendo já. Que maravilha. Então, só uma rápida apresentação para o público da CPL que ainda não me conhece. Meu nome é Alessandro Trovato, eu sou um MVP Microsoft com o amigo Benito, um prêmio dado aos profissionais que trabalham com os produtos Office e outros produtos da Microsoft. O título foi concedido em 2018 na categoria Office Apps. Sou instrutor da plataforma LinkedIn Learning, tenho hoje 14 cursos publicados lá também de pacote Office. Sou instrutor da UDM com mais de 67 mil alunos, tem um canal no YouTube, para quem não sabe também, hoje ele tem 165 mil inscritos, tem quase 15 milhões de views nos vídeos e 890 vídeos tutoriais publicados, sendo que desses 890 vídeos, pelo menos 480 são de Excel. Então, se você está procurando nível básico, nível intermediário, nível avançado, programação e coisas como, inclusive, cálculo de massa molar no Excel, tem lá planilhas lá no meu canal que vocês vão poder utilizar. Eu sou proprietário de um blog que eu já escrevi mais de 660 artigos, por formação, sou engenheiro de software, analista de sistema sênior por profissão, sou especialista e expert em Word e Excel e também sou MCT, Microsoft, mas tem aí uma certificação que permite trabalhar e instruir as pessoas nas ferramentas do Office. E aí? Isso aí é pior zero raiz, já, isso aí é pior zero raiz, eles nem sabiam. Verdade, professor, eu falo que eu gosto de compartilhar conhecimento já desde os meus primórdios, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre me preocupava em entender, fazer o meu trabalho, mas também ensinar alguém que esteja sempre precisando de ajuda, então compartilhar conhecimento é uma coisa que eu faço, é uma coisa que eu faço sempre, eu não retenho conhecimento e como todos aqui da CPO também, isso é muito bacana, a qualidade do trabalho que vocês estão fazendo no YouTube, nos cursos, nesses seminários é indescritível, parabéns antecipadamente para todos envolvidos aí nesse bonito projeto. E olha, Messe Marques, eu conheço a fera, ele é peozeiro sem sabeta, e é peozeiro raiz, não é Nutella não, só para vocês saberem. Estou falando, ninguém sabia disso. Verdade, olha, eu fiquei sabendo uma nova, hoje eu gostei, eu vou colocar no meu currículo lá também, peozeiro, peozeiro, gostei. Peozeiro raiz. Boa, gostei dessa, valeu mesmo. Não é esse Nutella aí que só faz software pronto, não faz peor no Excel do zero mesmo. Aqui se precisar, é assim, a partir de uma dor, a gente cria qualquer solução. Eu falava até um tempo atrás que o Excel só não falava, até que eu descobri um componente do Excel que faz ele falar também. Então, nem isso mais ele deixa de fazer, até falar o Excel fala. Então, daí para frente o resto é só lucro, é só alegria. Então, vamos lá. O que que eu tenho, o que que eu tive de necessidade? Eu trabalho numa empresa que tem vários hotéis e desses hotéis existem várias unidades e é o famoso cálculo do menor caminho, eu gostaria de fazer aqui a menor rota, o menor custo de rotas entre as unidades. Mas antes de chegar nesse modelo aqui, que deu um certo trabalho, eu precisei resolver um problema mais simples, que é calcular a distância entre as unidades da empresa. para isso, o que eu fiz não foi só juntar os conhecimentos do Excel, eu também juntei uma parte de programação, que é o desenvolvimento de uma rotina que fazia esses cálculos, com o uso de banco de dados e como o professor falou, hoje dados é um novo petróleo, uma frase muito famosa aí, quem manipula dados, quem gerencia dados e não sabe que tem a informação, ele está perdendo hoje muito dinheiro e muito tempo. A informação hoje é o que move o mundo, então se você tem uma informação de qualidade, você tem um diferencial em relação ao mercado, em relação ao seu concorrente, seja em relação a quem você quiser. Então tratar os dados corretamente, ele é hoje uma necessidade e hoje todo mundo, como o professor foi muito bem claro no começo, hoje o pessoal quer ir direto para o resultado final sem passar pelos pontos intermediários. E aí uma solução, ela pode ter a certa atingida, mas a pessoa não sabe como, não sabe explicar o porquê e acaba criando modelos falhos que com algumas variações podem impactar diretamente aí os resultados. Aqui, basicamente, o que eu fiz foi, primeiro, baixar do governo, do site do governo do IBGE, uma base de dados em que eu tinha a latitude e a longitude de cada município brasileiro. São 5.565 municípios, eu baixei esse banco de dados em Access e fiz uma importação dessa base de dados para dentro de uma planilha. Essa planilha, ela serviu apenas de base para que eu pudesse popular uma base de dados em Access, uma base de dados no SQL Server, para que eu pudesse ter um sistema de gerenciamento de banco de dados mais poderoso para me dar as respostas no tempo que eu precisava. E, com isso, eu fiz a criação de uma tabela justamente para facilitar esse tipo de entendimento, que é a minha tabela que está na minha base de dados. Deixa eu colocar aqui, pegar a minha tabela, coisa simples. A tabela chama-se Owner, o esquema DBO, Cidades. Quando importado esses dados, eu tenho uma relação aqui. São 5.565 linhas, onde eu tenho o nome de cada município, o estado, a sigla, o nível dele, a latitude e a longitude, e as informações de cadastro. Outras informações irrelevantes eu eliminei da minha base para ter aquilo que eu precisava. E a minha necessidade foi justamente essa. Qual é a distância entre um ponto A e um ponto B para que eu possa traçar aquele caminho e ajudar, via Sol, ver o cálculo da minha melhor rota, do meu menor caminho até a unidade desejada? Para fazer essa mágica, o que eu fiz? Eu criei uma planilha, então, que ao ser automatizada, eu peço para ela buscar as distâncias e ela já calcula automaticamente do ponto A para o ponto B, que são as unidades da empresa, fazendo o cruzamento aqui de uma tabela simples. E essa tabela, ela pode ser aumentada. Então, por exemplo, se a empresa abrir uma nova unidade na cidade de Tu, automaticamente essa minha planilha, ela já vai reconhecer essa nova cidade. na verdade, aqui é a fórmula. É a famosa, você pratica, 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 e na hora da apresentação sempre surge um probleminha, né? deslocar B1, ponta, ponto, valores ali, Tá, eu mexei na minha planilha, então, isso pode ter afetado. Quando essa planilha, ela é criada, então, eu consigo automaticamente fazer com que essa minha lista de cidades, ela se ajuste automaticamente, né? Tirando, claro, essa bug, e eu posso recalcular e ele vai fazer os ajustes e os cálculos automaticamente também. Por trás de tudo isso, tem uma automação feita com uma linguagem embutida no Excel chamada de VBA, para quem não conhece, é o Visual Basic for Application, e o Visual Basic for Application, ele pode ser utilizado em conjunto com o Excel, automatização, para fazer esse tipo de automatização de processo. basicamente, eu tenho uma conexão que eu abro com o meu banco de dados do SQL Server, e a partir da criação de um array dos elementos que eu vou posicionar na lista de cidades, eu consigo fazer o mapeamento das cidades de origem, o mapeamento das cidades de destino, e depois, cruzando essas informações dessas matrizes, desses arrays, eu consigo fazer um select no meu banco de dados, buscando uma função específica que vai calcular essa distância. A função, ela é, utiliza essa tabela de apoio. Se eu escrever aqui, por exemplo, select fc, opa, dbo.fc, calcula a distância, e passar como parâmetro aqui uma cidade de origem para uma cidade de destino, como, por exemplo, Curitiba, quando eu executar essa minha função, o que ele vai fazer é justamente me devolver a distância dessas duas unidades. Para que eu tenha essa rapidez, eu poderia embutir todos esses cálculos da função diretamente no Excel, mas, com o banco de dados, esse processo é potencializado. na minha função, o que nós temos? Através da busca de um cálculo, eu até coloquei o nome aqui para não esquecer, que eu sabia que eu ia esquecer no horário da live, através dessa fórmula de Haversini, vocês devem conhecer, para fazer o cálculo da distância entre dois pontos na Terra, no planeta Terra, com base na circunferência ou no diâmetro aqui do nosso globo terrestre. Então, o que eu faço com essa função de apoio à minha planilha é entrar com os dados de origem e destino, eu verifico se a cidade inicialmente existe e se essa cidade existir, eu consigo capturar a sua latitude e a sua longitude. Confirmo que a cidade existe e vou fazer a mesma coisa com o destino. Com base nesses dois levantamentos, eu tenho, então, as cidades que foram encontradas, ou seja, eu tenho aqui os dois destinos válidos, eu consigo aplicar essa fórmula cuja fonte é esse site, o fórum maparradar.com e aqui eu consigo fazer o cálculo em radianos, a conversão, na verdade, da minha latitude de origem dividido por um fator. Em cima desses cálculos existe a fórmula principal do cálculo da distância que envolve os conceitos básicos de geometria, o acosseno, o seno e o cosseno. Essa fórmula está pronta, eu só adaptei a minha necessidade, tá, professor? Então, como você falou, eu não consigo explicar o teorema, mas eu consigo colocá-lo em prática de acordo com as necessidades. Nesse caso, a nossa função recebe todos os parâmetros necessários e, no final das contas, ele consegue traduzir se ele não encontrou a cidade de origem, se ele não encontrou a cidade de destino e sabe diferenciar também quando o cálculo é envolvido nas duas cidades. Nesse caso, ele retorna o meu resultado com a precisão de duas casas decimais. Ponto. Essa função simplesmente recebe dois parâmetros de entrada, quatro parâmetros, cidade e estado, cidade e estado e, por fim, ele faz o cálculo da distância que eu quero. Para que eu pudesse trazer isso dentro do Excel, então, eu programei, criei uma rotina em VBA que faz justamente isso. para cada cruzamento dos meus arrays de dados, eu faço a aplicação desta minha fórmula e consigo gravar o resultado aqui na minha planilha. A grande vantagem disso é que a gente tem isso, eu posso apagar a qualquer momento as informações, eu posso executar aqui a minha rotina e a distância ao busca sempre vai ser realizada. Podemos extrapolar isso também, por exemplo, eu poderia criar um vínculo dessa base de dados com a minha matriz original lá no Axis, eu poderia trazer essa informação de forma dinâmica utilizando um Power Query que são outras ferramentas de análise de dados que são ferramentas de apoio de ETL para extrair, tratar e fazer a carga dos dados na minha planilha. Tanto que essa mesma solução que hoje eu vou buscar no banco de dados do SQL, futuramente nós vamos fazer isso através dos APIs do Google, eu estou preparando um curso sobre esse tema, os APIs, FRIZ e também com outras ferramentas outros métodos de cálculo para dar uma solução bem completa nesse curso de distâncias. Muito bem, com base nessa informação, qual era a minha próxima necessidade? Desculpe, calcular a distância entre esses pontos. Só que calcular o menor caminho utilizando as rotas pré-definidas. Nesse caso, o que eu fiz foi colocar algumas informações, algumas rotas que não existiam apenas para ter mais dados para cruzar e poder fazer o cálculo da distância. Aqui, por exemplo, eu tenho uma fórmula, uma função no Excel, que é a função somar produto. A função somar produto, ela permite a multiplicação de tabelas ou de matrizes. E eu consigo, nesse caso, calcular a distância efetivamente que eu preciso calcular, preciso encontrar, multiplicando os dados da minha coluna V, que é uma fórmula que nós vamos utilizar o solver como uma soma binária para que eu possa traçar qual é o caminho mais curto entre esses pontos, essas rotas. E também a quilometragem, fazendo a multiplicação dessas duas colunas, eu tenho a somatória, que é a função somar produto retorna. Um detalhe, professor, essa função é pouco conhecida, são poucos que utilizam a função somar produto e geralmente eles fazem a multiplicação dos elementos realmente um a um. Outra dica com relação à sua frase inicial é sobre as funções. No Excel, na guia inserir, nós temos uma galeria onde é possível inserir as funções do Excel e essas funções, opa, perdão, é isso mesmo, nas fórmulas, deixa eu voltar aqui do lado, nas fórmulas nós temos a galeria, a biblioteca de funções e na galeria biblioteca de funções nós temos aqui de pesquisa e referência, que são as ferramentas de procura de informação para os nossos dados, nós temos as funções matemáticas e trigonométricas, a lista é enorme, então vocês, mais do que ninguém, conhecem a aplicação de todas elas, praticamente, e ainda há outras funções especificamente estatísticas, olha só, e aí sim, essa lista é impressionante, há funções para todos os outros, só um comentário, e pessoal, essa lista aí, que foi a que eu falei, é a maior que tem dentro da biblioteca, e o povo não sabe que existe, é verdade, é verdade, professor, tem muita função que o pessoal desconhece, por padrão, assim que uma versão padrão do Excel instalado, ela traz quase 500 funções nativas, e ainda existe a possibilidade de entrar em arquivo, nas opções do Excel, nos suplementos do Excel, podemos procurar ainda os suplementos que já vêm, estão disponíveis com a ferramenta, e esses suplementos, eles podem ser aqui o solver, que é necessário carregá-lo, para que ele possa ser utilizado, ferramentas de análise VBA, e ferramentas de análise estatísticas, inclusive para cálculos, montagem de histograma, montagem de diversos tipos diferentes de cálculos, ou de análises hipotéticas de valores, tudo isso nativamente no Excel. Quando essas bibliotecas, esses suplementos são instalados, o Excel passa realmente das 600, 700 funções diferentes, então é uma, é muito bom. E quando essas funções faltam, quando uma função muito específica precisa ser utilizada, é possível criá-la a partir do próprio VBA. Tendo a metodologia de cálculo, tendo a fórmula, é possível fazer qualquer tipo de aplicação diretamente aqui no código, e você pode criar suas funções personalizadas, isso é incrível, é a grande vantagem do Excel. Pois bem. O mestre Provato, vou fazer uma pergunta aqui que eu fiquei curioso agora, na hora que você está montando esse grafo, a distância entre os nós, ela vem automaticamente da sua tabela? Não criei um vínculo, professor, mas é possível fazer isso, tá? Eu sou todo ouvido se você quiser contar, viu? Eu te conto, porque olha só, aqui eu não implementei, mas se você observar, nós temos aqui nas caixas, eu posso dar um nome para elas, então eu poderia fazer aqui, digamos, a distância do ponto, vamos lá, dist, do ponto 1 a 2, vou dar um enter, então eu nomeei essa caixa, e aí eu poderia fazer com que esse meu objeto, através de um loop na programação, localizar essa distância, e fazer o input dela, por exemplo, se eu criar uma coluna lá na minha tabela de cidades, e colocar naquela coluna um código, por exemplo, São Paulo, essas principais que eu utilizo, então eu posso, nessa minha rotina, pesquisar no banco, olha, me dá a distância do ponto A, do ponto 1 ao ponto 2, e aí eu consigo inserir isso automaticamente, eu posso recriar toda essa estrutura do zero, inclusive, eu posso ter o ponto principal São Paulo, e fazer a criação desses pontos na medida em que eles vão sendo traçados, o Baldini já fez isso em várias aulas, em várias técnicas, eu já vi, o Diniz também, então, nesse caso, você pode apagar tudo isso e fazer com que esses elementos sejam reconstruídos com base no processamento ou no cálculo da distância que você precisar, tá ok? O mestre, o que você faz? Você roda algoritmo de cruz na sequência? Sim, depois, o que eu faço? Depois de calcular todas, de montar toda essa estrutura, na verdade, eu não embuti isso no meu código, o que eu fiz foi criar essa tabela paralela onde eu tenho as minhas tabelas de origem e destino, tá? A lógica desse cálculo não está vindo da rotina, ela está vindo da própria planilha, tá bom? Entendi. É um processo mais simplificado. Eu não cheguei no nível do Baldini ainda. Muito bem. Então, o que eu faço? Aqui, cada ponto desse, então, por exemplo, de Serra Negra para Lindóia há 20 km de distância. Então, entre o ponto 15 e 16, se nós olharmos aqui na tabela, eu tenho justamente a distância para poder fazer o cálculo. O que eu vou utilizar? Através dessa mudança binária de valores, então eu posso, a partir de uma célula, definir quais rotas que eu vou utilizar para o cálculo da minha distância. E automaticamente, ele está somando isso aqui na minha fórmula de somar produto. Um detalhe, um detalhezinho aqui com relação a isso, primeiro, se vocês precisarem colocar vários valores na célula de uma única vez, basta selecionar as células com Ctrl Shift setinha para baixo, por exemplo, digitar o zero e pressionar Ctrl Enter. Ele preenche aquelas células selecionadas com o valor. Se fosse uma fórmula, qualquer coisa, basta dar o Ctrl Enter também. Por exemplo, vocês devem utilizar muito a função aleatório e a função aleatória entre. Só escrever a função Ctrl Enter e ela espalha para todas as células que foram selecionadas. Muito bem. Depois de fazer essa montagem de tabela, qual é o próximo passo? reduzir os nossos para cada uma das cidades que eu tenho disponível aqui na minha lista de cidades. Então, eu tenho de São Paulo, Socorro, São Pedro, Campos do Jordão, Monte Verde, Guarujá, algumas em São Paulo, outras em Minas e meu destino final em Resende, no Rio de Janeiro. Eu coloquei aqui um ponto mais afastado para poder... Basicamente, agora, o que eu preciso é fazer o cálculo dessa rota fazendo a alteração, definindo a minha origem através de um valor negativo único para o ponto inicial e um valor positivo 1 para o meu destino final. Eu poderia definir aqui como a minha origem qualquer um, basta colocar o menos 1 e definir a origem dos meus dados, o final, com o número 1 positivo também. se eu quisesse calcular de São Paulo até Peruíbe, é só colocar o número 1 aqui e programar o solver para poder fazer essa solução. Um outro campo principal aqui que ainda não foi visto é esse de restrição. E eu juro para vocês que esse aqui deu um trabalho porque eu não conseguia entender exatamente qual era a lógica por trás dessa união das duas funções aqui do soma C. Deixa eu abrir aqui um pouquinho a tela para vocês verem. E a grande vantagem eu acho que é a seguinte, nós estamos em constante aprendizado. Então, a cada vez que eu olho para essa fórmula, cada vez que eu olho para essa planilha, eu tenho ideias para poder colocar algumas coisas mais avançadas ou algumas coisas novas nela. É incrível. Um outro detalhe, para quem não sabe, também é possível fazer a indentação das fórmulas no Excel. Então, se vocês precisarem fazer essa junção ou fazer uma ordenação lógica dentro de uma única célula, é só colocar o cursor no ponto desejado e pressionar Alt, Enter. E aí, posicionar o espaçamento onde precisa. Em funções muito grandes, funções extensas, manter o encadeamento, vocês mais do que ninguém sabem que é imprescindível para a gente conseguir entender a fórmula no final, no futuro. Pois bem, essa restrição aqui, o que ela vai fazer? Primeiramente, ela olha para o meu ponto, para o meu nó de origem e verifica se lá nas minhas restrições, aqui nessa, na minha coluna da rota, se ela está disponível ou quantas vezes ela aparece. A partir disso, quando ele encontrar o meu primeiro nó, então ele vai somar os valores da coluna V. Para que eu possa fazer o cálculo, eu precisei programar o solver. E aí, deixa eu entrar aqui, deixa eu puxar do lado que é a barrinha. Colocando em dados, solver, aí sim, eu posso preparar aqui o mecanismo do Excel para poder fazer o cálculo dessas distâncias para mim. Primeiro, eu estou na minha rota original de São Paulo e quero chegar em Resende do Rio. Solver, célula variável. O objetivo do solver, ele tem que ser sempre uma célula que possui fórmulas, onde os resultados, a interação dos cálculos vai poder alterar. Essa interação vai ser feita na minha célula B3, que é a distância total. Nesse caso, eu quero achar o valor mínimo ou o menor caminho aqui, o menor caminho, a menor rota entre os pontos. Para isso, eu vou definir como células variáveis da célula V4 até a célula V33. Se eu analisar aqui na minha planilha, as minhas células variáveis justamente são aquelas em que eu posso setar através do binário, tornando o 0,1, para que ele possa considerar na soma da distância final. Legal. Como nós vamos fazer isso? Primeiro, deixa eu ver aqui. Calcula. Está desativado o meu nome de calcula. Agora sim. Então, se vocês perceberem, as minhas células da coluna V serão as células variáveis. Por fim, eu preciso colocar as restrições dos cálculos. E a restrição justamente vai ser a minha coluna de restrição, ela precisa ser exatamente igual à coluna da rota, para que ele não extrapole, ele tenha realmente a rota do origem e destino com o cálculo de proximidade da menor distância entre os pontos. Para o problema funcionar, eu tenho que tornar essas variáveis irrestritas. Para quem usa o Excel numa versão mais antiga, esse parâmetro está dentro de opções. E aqui, nos métodos que os senhores utilizam e conhecem muito, que é o LPCiplex, ainda há outros métodos de cálculo, como o GRG não-linear e ainda o Evolutionary. Não me perguntem detalhes, eu sei que todos conhecem, eu estou devendo um curso de estatística para mim mesmo e já sei até onde eu vou encontrar isso no canal da Pesquisa Operacional para poder entender tudo isso, professor. Então, vamos lá. Definidos meus pontos. Eu já cheguei à conclusão que eu vou parar de chamar esse pessoal do Excel para fazer live, cara. Por quê? Maldini, Trovato, Éder... A gente sofre muita humilhação, né, Mestre? Pois é, a gente está bastando. Eu fico totalmente, eu fico constrangido, cara. Eu fico humilhado, né? Quando eu vejo o nível de conhecimento de Excel dos caras, eu me sinto um bosta. Pensei que era só eu, Mestre. Pensei que era só eu. Não, não, Mestre, mas fica tranquilo que quando eu vejo o Baldini mexendo no Excel, eu fico deprimido. Ô, Márcio, eu estava dizendo isso aqui para os meus alunos, esses caras estão de sacanagem, eu estou me sentindo aqui um jumento. Para com isso, pessoal, não é assim, não. Pô, eu não vou mais assistir essas paradas de vocês porque aqui no Nordeste, pô, os caras mal sabem fazer a equação de um mais um no Excel. Ô, louco, então indica meu canal, tem 500 aulas de Excel lá para o pessoal aprender. O canal do Toto é o caminho. Inclusive, se vocês me permitem, tenho que agradecer antes de acabar até a live, cara. Tudo que eu aprendi de Excel foi no canal do Trovato, depois fui para a Udemy, continuei lá. Tudo que eu sei de Excel e VBA foi de lá. Pô, sensacional. Obrigado, Mestre. Acabei de me inscrever aqui. Legal, pessoal. Fico feliz com isso. Pessoal, sem puxar o saco dele, eu assisti muita aula do Trovato de Excel. Muita aula. Aliás, não foi só de Excel, mas de Excel em especial. Muita coisa. O cara está gastando o Excel na frente da gente. Não. Cara, vocês não sabem o bem que vocês estão me fazendo falar isso porque eu estou soando que nem um pouco aqui porque eu estou falando com os caras de estatística, os matemáticos, os caras que manjam de tudo isso, pô. Então, tá bom. Eu tenho uma vantagem. Eu conheço um pouco de Excel. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo. Eu não imagino de ver você falando em Excel também. Não, olha só. Eu vou, antes de resolver, eu vou fechar porque o que eu posso dizer para vocês é assim. Da mesma forma que quando os senhores entendem o método, entendem o cálculo, entendem a aplicação de uma fórmula ou resolvem um problema matemático, a sensação no final da solução é de que nós ganhamos algo, nós ganhamos um aprendizado e nós ganhamos conhecimento. É a mesma coisa no Excel. Então, quando você tem uma dificuldade, você começa a estudar, praticar, e como todos vocês sabem, se não houver prática, não tem um aprendizado. É uma satisfação enorme quando as coisas funcionam. E eu vou ser bem sincero para vocês, para fazer esse mapa e para fazer algo que eu vou fazer daqui a pouquinho, que é ligar esses pontos, eu vi o Baldini fazer isso e eu ficava assim, meu, como é que esse cara faz isso? Como é que esse cara faz isso? Eu fiquei, acho que quase quatro dias aqui quebrando a cabeça. Eu falei, não, vou pedir ajuda para ele, eu vou conseguir. Consegui. Aí, depois ele me mandou uma planilha dele que eu vou mostrar para vocês que é outro nível, que realmente o Excel é uma coisa incrível. E isso abre asas, abre os seus horizontes para você pensar cada dia outras e mais soluções. é incrível, é muito bom, muito bom mesmo. Olá, mestre Ovato, então, isso aí, essa solução é a solução clássica para problemas de roteirização, né? Eu também tomei um baile do soma C para entender o que ele estava fazendo. E ele está fazendo uma soma para par com o menor valor possível. Três dias depois, três madrugadas depois sem dormir, foi fácil. Eu achei óbvio o resultado. Não, eu deburei cada um dos códigos. Você acabou de, você é professor, acabou de me dar essa solução, que realmente, qual é a lógica do soma C que vai dar zero e um e menos um? Então, puta, para conseguir chegar nesse parâmetro de equiparação da rota, aí sim, a coisa começa a fazer sentido e é muito legal. O que está por trás disso? O Júnior mandou uma mensagem aqui para o Trovato, falou, se sem VBA hoje em dia e desenrola tudo na empresa é graças ao Trovato. Agradecer por você. Pô, muito legado. Ó, o Leandro também, Leandro Júnior. Desculpa que eu não consigo focar no chat, mas obrigado de coração por vocês. Professor, obrigado por fazer esse bate-bola aí. Eu fico muito feliz em saber que o pessoal tem gostado e as aulas ajudam. O objetivo principal, pessoal, do meu trabalho é compartilhar conhecimento e isso está no meu cartão de visita, isso está no meu site. Antes de likes, antes de curtidas, antes de reconhecimento está a lição de casa bem feita, que é compartilhar um pouquinho do que a gente sabe com o próximo. Então, se eu não posso ajudar o Brasil, eu ajudo aqueles que têm interesse em evoluir, aqueles que têm interesse em estudar e essa acho que é o método de vocês também, é a metodologia conhecimento equalitário de qualidade para todos sem exceção. Então, fico muito honrado e feliz de estar aqui. Legal, gente. Obrigado. Vamos mostrar a mágica aqui, então? A grande mágica, o que eu acho mais legal de tudo isso é quando a gente carrega o solver, eu posso pedir para que ele resolva o problema e o solver milagrosamente consegue fazer o cálculo da menor distância, da menor rota, colocando aqui os pontos para mim de forma automática. Mas, o que eu fiz? Esse cálculo sozinho, ele só me mostra qual é a rota aqui na planilha. Então, de São Paulo a Guarujá, depois de Guarujá para Itaiaem, depois de Itaiaem para Peruíbe e de Peruíbe para Resende. Só que no mapa ele não fez nada. O que eu vou fazer aqui é justamente clicar no Pinta Nós e aí eu consigo, olha só, visualmente fazer esse mapa. Isso é top, isso é muito legal. Eu vou mostrar para o que eu faço. Está de sacanagem. Não, aí eu vou explicar como é que faz que eu não faço a menor ideia. Pode parar a live aí, Marcos. Pode parar a live. Aí já virou palhaçada, né, virou palhaçada. O que é isso? Eu vou explicar, eu vou mostrar para vocês, olha só, eu falei, nossa, se eu consigo pintar os nós, eu consigo limpar os nós também. E aí eu falei, se dá para fazer isso com fórmulas e funções, eu faço isso também no VPA. E aí, olha só, calcular rota, tudo bonitinho. Detalhe, agora eu vou trocar o destino. Então, ao invés de ir para Resende, eu quero ir para São Lourenço, que está aqui. Então, eu vou pedir para que ele calcule de novo e olha só, o caminho mudou automaticamente de São Paulo para Campos, para Poços e para São Lourenço. Ah, eu quero ir para Lindóia. Então, vamos lá. Por exemplo, professor, porque na Marinha nós temos um simpósio chamado Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha, dos povos. E esse exemplo que você está dando é justamente um exemplo da logística que utiliza um método da PO, na verdade, esse problema, essa questão de otimizar o caminho e tal, é um problema da logística, é um problema de roteirização, é um problema logístico que envolve o custo de transporte. Mas, a logística PO, elas também estão intrinsecamente relacionadas, porque a logística ela me diz, olha, você tem que reduzir o seu custo com transporte. Tá bom, mas como é que eu vou fazer? E como? E como quem dá é a PO, dando essa distância. Entendeu? Perfeito. Então, a logística PO, elas são também, elas são inseparáveis. Então, é um problema logístico, mas que é resolvido matematicamente pela pesquisa operacional. Sem dúvida, professor, como o senhor falou mesmo, no início da live, para fazer um cálculo, método Simplex, foi mais de um milhão de interações. Aqui, os cálculos são relativamente simples, porque nós temos um conjunto bem limitado de nós, aqui no meu modelo. Mas, por exemplo, o Google faz isso com os mapas, qualquer empresa de logística utiliza esse recurso com base em mapas muito maiores e pontos que chegam a ser assim. Cada quarteirão é o maior. Milhares de nós. então, o mestre Ovato, inclusive, nesse tipo de problema aqui, por exemplo, como eu dou aula para engenharia de produção, nada pessoal, apenas negócios, é grana. Então, ao invés de eu utilizar quilometragem, eu uso dinheiro. Eu posso colocar preço de pedágio, por exemplo, tanto na ida quanto na volta, ou você pode usar tempo. A ideia é exatamente a mesma coisa. É o que eu fiz, professor, eu fiz uma outra tabela aqui, que tem uma segunda coluna aqui, além da quilometragem, ela leva em conta o tempo, e eu vou fazer isso no curso que eu estou gravando. E justamente, por exemplo, eu quero otimizar distância, eu quero otimizar tempo, e, por exemplo, dá para otimizar ainda, isso eu li em um livro que eu tenho aqui de modelagem de dados também usando Excel, que é, por exemplo, o fator beleza. Eu quero ir para a Resende, mas eu quero passar pelas estradas mais bonitas do caminho. Então eu posso dar pontos para cada uma das cidades, de acordo com o ranking turístico, por exemplo, e fazer, olha, eu quero que o meu trajeto seja mais bonito, mas não menos, não mais curto. Então eu posso potencializar isso da forma que eu quiser. Então, mas você tem alguns tipos de função, uma delas se chama função utilidade. Ela está relacionada lá com a expectativa do seu cliente. Também dá para usar esse tipo de ideia com esse algoritmo. fica bem legal também. Sessão. É, você está falando de beleza. Pode ser alguma coisa do tipo, ah, eu quero ficar mais satisfeito possível com a minha viagem, vendo a maior quantidade possível, por exemplo, de pontos turísticos. A gente usa essa função utilidade. Perfeito. Excelente, professor. As aplicações são muitas, na verdade. A gente consegue extrapolar essa solução para muitas áreas. Financeiro, logística, turismo, e infinidades afins. E é justamente um outro tipo de profissional que nós estamos falando da professor. Hoje, os senhores trabalham com o PO, que é a pesquisa operacional, mas existe uma vertente muito carente no Brasil que é ensinar as pessoas a fazer as perguntas certas para os dados. Então, as pesquisas, elas respondem perguntas, mas quem está fazendo as perguntas? Esse é o grande problema também. Eu acho que a gente tem uma carência muito grande nessa parte gerencial, naquela parte que precisa tomar as decisões, porque é muito fácil confiar no método, por exemplo, é bonito isso aqui, mas é efetivamente o correto? Atrás desse método que eu estou utilizando, eu tenho um embasamento técnico-científico para poder comprovar que essa é a melhor solução? O mestre Novato, e para você ter uma ideia, eu falei isso aí, o primeiro contato com o mestre Marcos foi uma apresentação lá para o INI, para o grupo de pesquisa dele, e eu comentei uma coisa trágica e ele pegou a coisa trágica e multiplicou por 10. Eu cansei de ver na indústria um monte de gente tomando decisão de milhões de dólares sem utilizar sequer o algoritmo mais simples possível para a tomada de decisão. E daí ele me corrigiu, então, eu já vi de bilhões de reais. Putz, é doendo a professora. Não é ruim, é trágico, é trágico. E o professor Trovato tem um monte de métodos de análise de decisão multifritério que é fazer soma. Tomar produto é um outro método extremamente simples de usar e nem isso o pessoal usa. É trágico. Mas, professor, isso tem um problema que está enraizado na educação brasileira, no sistema educacional brasileiro, que é justamente o brasileiro ele é criado detestando a matemática. Logo no prézinho, a professora já falou, a matemática é difícil. cria um bloqueio mental. Então, na verdade, esse bloqueio, em vez de ser quebrado, ele é reforçado no ensino fundamental, ele é reforçado no ensino médio, na faculdade. Então, quando chega na fase realmente produtiva, intelectual, existem tantas barreiras química, física, matemática, estatística, que a pessoa tem uma dificuldade natural que limita demais. E aí, ela vai para uma outra área, pois ela continua achando que isso é muito difícil. Mas é cultural. Eu tenho a percepção, além de ser cultural, é que é um fato realmente, eu visto essa coisa, a matemática é difícil, e aí é reforçado pelos pais, normalmente os pais também não gostam, aí reforçam. Além dessa questão, eu vejo também que há a questão do sadismo pedagógico, tem professores que se sentem bem quando veem que os alunos não entenderam nada, sadismo pedagógico, principalmente dos professores de exata. Isso é um fato. Eu fiz licenciatura de matemática, eu venho, eu venho da matemática, e eu vejo que isso é um comportamento comum com alguns colegas. então o sadismo pedagógico é muito ruim, você pode arruinar com a vida de uma criança, de um jovem, um professor desses. E outra questão também que eu considero fundamental, e eu acho que com tudo a gente aprende, com o que seguir e com o que não seguir. Então, eu peguei todos os exemplos bons que eu tive na vida, professor Severino, professor Mário, e tento segui-los. E todos os ruins e tento não segui-los. Então, uma coisa que eu vejo que é fundamental, principalmente quando a gente trabalha com matemática, com exatas, é contextualizar aquele conhecimento. O estudante, o aluno, o estudante, ele precisa entender para que aquilo, para que ele vai utilizar aquilo na vida dele. É verdade. Se ele não, se você conseguir tocar o coração dele de que aquilo vai ser útil para a vida dele, por mais difícil que possa parecer, ele vai se esforçar para aprender. agora, se ele olha ali o método simplex, uma repetição, uma decoreba dos infernos, que ele não tem a menor ideia para que serve, para que ele vai aprender? Para que ele vai ocupar o HD dele à toa? Exato. o que eu vejo é isso. Então, tem professor, alguns, que chegam lá, passam um monte de fórmula, entendeu, entendeu, não entendeu, aquele abraço. Eu vejo que o caminho não é por aí. O nosso caminho como educador, como mestres, é abrir as gaiolas, é permitir que os alunos voem, que eles brilhem. E, para isso, eles precisam entender não só os métodos, mas para que eles podem ser utilizados, né? Como é que eles vão fazer a diferença na vida das pessoas? É a máxima, né, professor? Assim, eu fico muito feliz quando um aprendiz me supera. Então, por exemplo, alguém que começou não entendendo, ele passa a entender e aí ele passa a criar mais do que você. Passa a criar melhor do que você, é isso. É excelente. Aí a nossa missão está cumprida. Com certeza. E outra, encaminhamos ele para o mercado, encaminhamos ele para a vida e que ele seja um replicador de conhecimento também, né? Eu acho que é isso que falta. Reter a informação ou não passar a informação como ela deve ser causa muito mais dano do que a pessoa deixar de estudar. Eu acho que esses bloqueios, eles precisam ser tratados logo no começo. Um exemplo bem simples, né, professor? É fração. Pede para alguém falar que, explica para alguém que 0,4 é a mesma coisa que 40%. A pessoa vai achar que isso é uma coisa de outro mundo. E é fração. Fração. 2,5, né? Não só 40, vamos com 2,5, né? 40,5. Exatamente. O cara está louco. É, 3,8, né? Aí a pessoa fala, mas que coisa é essa? Muito bem. Bom, e sim, Prisó, vocês estão falando isso daí. Eu dou curso, aliás, é pós-graduação em Data Science em duas universidades. para vocês terem uma ideia, a maioria dos meus alunos de Data Science, ou seja, eles vão virar cientistas de dados. Eles chegam sem saber a diferença entre média e desvio padrão. Ups, nossa. Aí a dureza. Sabe? E daí o pessoal pede assim, ah, não dá para fazer uma aula de nivelamento. Se a aula tiver 160 horas, não é, pessoal? Exato. É, suprir uma necessidade que está vindo lá de trás, né? E o mestre Trovato, um outro negócio que eu vejo, tem um monte de dificuldade que o povo tem no Excel, nessa parte específica de análise de dados, que não é o Excel. Chegar no Excel, mudar a fórmula, esses negócios, o pessoal até entende, né? Isso. Mas o problema é que quando o Excel dá a resposta, o que significa a resposta? Não sabe. Exato. Exato. É fácil, né, professor? Tem muitas funções do Excel, que retornam dados em matrizes. Então, por exemplo, não é uma única célula que dá o resultado. Você tem que fazer uma seleção prévia de um conjunto de células para que a resposta da função seja uma matriz de resultados. Pronto. Quais são os pontos? Qualidade usa muito disso, né? Então, qualidade, pontos de melhoria. Então, é um fator que a pessoa não conhece. E o Excel é como qualquer área. Ele tem múltiplos caminhos. Eu conheço o Excel, mas eu não conheço, eu não sou um engenheiro, por exemplo, para explicar as funções de engenharia. Mas eu sei que elas existem. Eu não sou estatístico, mas eu sei que existem funções estatísticas. E quando eu me deparar com uma dor específica dos dados, eu sei que eu tenho, consigo buscar essa informação. E eu acho que essa é a parte diferencial, né? Um bom profissional de nível avançado não é aquele que domina a ferramenta inteira, porque é impossível dominar todo o Excel. Mas é aquela pessoa que sabe se virar quando ele tem uma necessidade específica e sabe encontrar essa solução. Mestre, para você ter uma ideia, por exemplo, inclusive foi um curso que a gente deu aqui na Casa da Pesquisa Operacional que chama Cadeias de Markov. Então, a gente usa uma atriz nult, assim, para dar com o pau de caba-raba. Eu acho esse comando absolutamente maravilhoso, né? Porque quando eu aprendi a primeira vez, eu fazia a resolução na mão. É loucura. É loucura. E está pronto, né? A função está pronta. Você só dá os... É isso aí. E agora, inclusive, na última atualização que teve, você não precisa nem fazer o F2 Ctrl-Shift-Enter para acertar tudo. Ele faz tudo sozinho. É, ele despeja. O Excel, ele despeja, né? É incrível. É fantástico. É. Para quem não conhece isso aqui, por exemplo, a matriz dinâmica, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Para quem usa o Office 365, ele tem essa facilidade que é, eu posso agora simular uma matriz de dados, então eu posso dizer aqui que de X3 até, eu quero pegar os dados até Z10. Quando eu dou um Enter, olha só, ele vai buscar as informações exatamente da matriz que eu busquei de intervalo e ele explode isso nas minhas células. Se eventualmente tiver um conteúdo qualquer, uma barra de espaço ou qualquer coisa na minha fórmula, então se eu pegar aqui de X3 a X10, ele vai apresentar um novo erro chamado despejar, que significa que ele está tentando despejar esse conteúdo, mas não dá, ele não consegue. Se nós clicarmos na setinha, eu posso ainda selecionar as células que estão obstruindo, dar um delete nelas e automaticamente essa função, ela vai fazer o despejo automático dos dados aqui na minha planilha. Valeu. Inclusive, eu assisti o seu vídeo com essa explicação. Muito bom. É excelente isso aí. Muito obrigado. Professor? Oi, pois não. Eu estou vendo aqui a explicação do senhor sobre essa roteirização. Eu tenho alguma dúvida. Eu não sei se o senhor conhece a planilha do Erdogan. O senhor já ouviu falar? Não, desculpa, eu não conheço. Mas qual é a dúvida? Na verdade, não é uma dúvida, é mais uma colaboração. Ela faz. Basicamente isso. Lógico, eu não vi a aula dele, ele não mostrou a caixa preta, ele não disse para trás, mas ele disponibilizou para uso, vou botar aqui no bate-papo o link, é uma planilha que serve para fazer basicamente isso com um elemento a mais, ele coloca a possibilidade de vários veículos, para você verificar a quantidade de carga. e aí você pode limitar o veículo por peso ou volume e precificar a rota, então ele consegue, é uma ferramenta bem boa para quem tem esse problema mesmo e tem que resolver roteirização de fato com frota de vários veículos, você consegue definir bem e o desgraçado ele ainda consegue botar o negócio usando o banco de dados do Bing Maps, então você coloca só o endereço das localidades e ele dá a rota ou pela, você escolhe a rota que você quer fazer a rota, se é essa considerada curvatura da terra ou de tráfego. Sensacional. Muito legal, Felipe, obrigado por compartilhar, vou dar uma olhada na planilha, existe uma função no Excel, não sei se vocês sabem, ela é chamada de, se eu não me engano, é Service Web, aqui, Serviço Web, se você tiver um Web Service, você pode colocar aqui o endereço da URL e quando você pressionar o Enter, a resposta daquele Web Service vem para o Excel, que é provavelmente o que ele usa, quando ele digita o destino, a cidade, provavelmente é o consumo de um Web Service que está sendo trazida por uma função já direto no ambiente. Então é... É, o Bing Maps, é o endereço mesmo, você coloca o endereço da pessoa com CEP e ele faz a rota para a porta da pessoa. Sensacional, vou tentar bolar alguma coisa nesse sentido mais fácil e deixar isso palatável para todo mundo. Ele deixa disponível para uso, nesse link aí tem a planilha e tem um local para a utilização dela, de como preencher, e aí você... Aí dá para fazer o problema de roteirização, é bem completo, é bem completo para quem tem esse tipo de problema de frotas. Excelente dica, porque também tem um outro método aqui, diferente, que é para a resolução do problema do Cacheiro Viajante. Ele usa uma outra técnica de cruzamento das rotas para poder fazer o cálculo, aí sim eu consigo também colocar outros fatores no processo. Aqui eu só fiz um, distância, e assim, o caminho é mais curto, a rota é mais curta, mas existem N possibilidades desse método mudar muito e implementar muitas outras características, mas também tem uma coisa, né, Felipe? Quando a gente incha muito a nossa planilha, ela acaba ficando um pouco lenta, então a gente precisa ter uma dosagem, né? É o ponto negativo dele, né? Eu fiz a disciplina de otimização lá no IME, né? E aí a gente usava ela para transporte, a otimização é filha do pessoal de transporte lá no IME, então a gente usava para resolver essa planilha e quando a gente tinha um problema, você colocava, né, o tempo limite, inclusive, para a solução, porque a heurística dela levava, você podia deixar rodando a noite toda, aí dependendo do problema, a gente colocava, ah, deixa duas horas rodando a planilha, mas aí ele cuspia a resposta, né? Cuspia uma resposta pedo aceitável aí da utilização cológica de sono. Se tivermos aí um problema muito grande, esse aqui é simples, ele tem apenas uma restrição, valor não negativo e método simplex, mas dentro das opções aqui a gente pode definir aí a precisão da restrição, para a resolução. Eu tenho três aulas de sombra, se não me engano, no meu canal de vídeos. Uma que é soma binária, um que é cálculo de produção e a terceira eu não lembro agora, mas eu tenho três aulas disponíveis lá no YouTube sobre o tema. Tem um lá que você inclusive fala de programação linear. Lembrar qual delas que é aí. Ô, Messi, você está falando um negócio, agora que deu um instalo em mim, né? Ah, esse comando de serviço web, ele faz um monte de coisa que eu hoje faço pelo streamer de dados, ele já faz direto. Já faz direto, exatamente. Ele consome o web service. Essa é uma função que o Excel demorou para embutir. O Google Sheets, a planilhas Google, eles têm lá o import XML, import... São cinco funções de import que tem no Google Sheets que é espetacular para esse tipo de solução. Você consegue capturar lá um comando, um objeto da página, por exemplo, um preço, fazer a captura de preço de ações, copiando fórmula para a planilha assim, no estalar de dedos. É bem bacana. É que eu tenho aquele problema, né? Eu que nem, por exemplo, eu vejo várias vezes o Benito e o Baldini, eles fazerem em uma linha a minha fórmula de 15 linhas, né? Daí isso que me magoa. Olha, é incrível. Acho que a parte mais legal do Excel, na minha opinião, são as mega fórmulas. é você ter um problema separado em várias células de apoio e você conseguir juntar tudo isso assim em uma mega fórmula. É coisa... Então, eu já cheguei em 15 linhas, o Baldini falou que chegou em 29. O Baldini, eu vou mostrar a planilha do Baldini aqui só para depois vocês terem uma ideia do que ainda é possível fazer e vocês vão reconhecer os métodos que ele utilizou. Ele me mandou depois para que eu pudesse ver o trabalho que ele já fez nessa área. É outro nível. É o que eu falei. É fantástico. É, eu falei em off lá no comecinho da live, para quem não viu ainda, para quem está aqui agora, existem quatro níveis de Excel no Brasil. Básico, intermediário, avançado e Baldini. Então, meu amigo, se você está no nível Baldini, eu vou... A gente brinca aqui que ele é o Dr. Strange aqui do Excel, porque já já ele está abrindo portais multidimensionais no Excel sem usar VBA para ficar mais elegante. Ah, agora com a função Lambda, ele não precisa mais de VBA mesmo. Agora, muita coisa dá para fazer diretamente na função. É, é muito problemático porque, assim, ele destrói o currículo, né? Você tinha lá Excel intermediário, aí você conhece o Baldini e você vai lá e apaga que conhece Excel. Você fala assim, não, 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 não tenho mais não. Não, mas o pessoal é... Olha, o pessoal é sério. O meu mentor de Excel foi o Benito. Isso aí já faz 26 anos. E, assim, eu não estou sendo modesto, eu estou sendo sincero com vocês. Eu vejo o Baldini mexer no Excel e fico deprimido. Ah, é dois. Eu passo por isso também. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, o Baldini fez uma planta de uma empresa que ele estava fazendo lá um projeto de... Alguns bilhões de reais no Excel. Então, ele pegava a planta conforme o projeto ia caminhando, as partes da planta iam ficando nas cores relativas ao andamento do projeto. O MVP de 2019, que eu achei que ele tinha errado o software. Eu olhei e falei, não, não pode ser Excel. Exatamente. É isso mesmo. Eu fico deprimido também, Estamos juntos, pessoal. Isso é compartilhado por todos. Muito bem, olha só. Eu vou abrir o cálculo aqui, eu vou abrir o VBA só para que vocês possam ver como é que é feita essa roteirização. E nada mais é do que o loop que é feito pelos objetos que estão na tela. Antes de ir para o VBA, o que eu tenho aqui ligando cada um dos meus nós? Eu tenho aqui um caminho, que é uma linha, uma reta, um segmento aqui de reta. E se vocês observarem na caixa de nome, eu atribuí um nome àquele segmento. Então, os pontos de união são chamados de com, que é os pontos de convergência entre eles, e o número, de um para dois. Se eu clicar aqui no próximo, ele se chama com dois para sete. Depois, com sete para quinze. Para que isso? Justamente para que eu possa fazer a pintura dessas linhas depois quando eu rodar o meu código VBA. Quando nós olharmos os nós, vocês vão ver também que cada nó desse tem um nome diferente. Então, V nó dois é esse aqui. V nó três é São Pedro. V nó cinco é Monte Verde. Então, para cada nó, há um nome, e para cada ponto de ligação também há. Quando nós carregamos aqui o VBA, então, se eu clicar aqui duas vezes em calcular, vocês vão ver que, primeiro, eu chamo uma rotina que limpa os nós. E essa rotina de limpeza de nós é praticamente a mesma que traça os nós. Só que com um detalhe, eu só mudo a formatação dela. Nesse meio do caminho entre limpar os nós e traçar os nós, eu tenho a chamada do solver via VBA. Então, eu consigo resetar aqui a última execução do solver e programá-lo através da linha de comando. Só que, para isso funcionar, nós temos que entrar em ferramenta, referências e ativar o objeto do solver. Então, eu preciso ativar a referência do solver para que dê certo. Então, o solver OK, que é a minha meta, aquela célula que nós definimos de parâmetro, ela vai ser igual a célula B3. Máximo, mínimo, valor. Então, aqui mínimo, parâmetro 2. Valor off, by change. Então, o que ele vai alterar de células variáveis? E aí, eu deixo a minha célula dinâmica através do mapeamento da última célula que tem dados na minha coluna 22. Então, é um conjuntinho de coisas que nós vamos unir. Depois, eu adiciono a restrição que vai ser da coluna AA4 até AA23. Ela tem que ser igual, cujo código interno é 2, relação, e a fórmula da coluna AB. Pronto. Feito isso, é só dar um application.run e chamar o resolver resolve, ou solve, para executar só isso. Então, em VBA, eu não preciso mais do que quatro linhas para fazer aquele código de VBA que eu tenho lá na planilha. Para traçar os nós, então, vamos lá. O que a rotina traça nós faz? Basicamente, eu mapeio a minha planilha que tem as rotas, defino a minha última variável com dados e aí eu vou percorrer essas minhas células. Deixa eu ver aqui, traça nós isso mesmo. Então, a partir do momento em que eu vou mapear essas minhas células, existe um comando aqui que na minha planilha ativa, que é dada pela minha variável W, ou a minha planilha rotas e nós, eu vou percorrer essa minha, cada um dos shapes, cada objeto de desenho numa planilha é chamado de shape. Então, eu vou procurar um shape que tenha como nome inicial a palavra com e aí, na sequência, eu vou concatenar com uma célula da minha planilha, linha 3, coluna 22. Como assim? Se vocês se recordam, eu tenho aqui em cada uma dessas linhas, com o número 1 e o número 2. Como eu vou traçar a rota que foi definida pelo meu binário, ou seja, quando ativou o 1 para o cálculo, quando a minha rotina do VBA passar por aqui, opa, esse número é 1. Então, ele sabe que eu tenho que pegar o ponto de origem 1 e o ponto de destino 4. É onde eu consigo mapear esse nó aqui com um underline 4. Perceberam? Então, quando eu faço esse mapeio e quando eu encontro esse nó especificamente que está marcado lá como 1, como esse shape selecionado que eu vou fazer, eu vou configurar a cor da linha de vermelho e na sequência eu aumento a largura dela para 3 para dar destaque. Então, se eu colocar aqui 5 e pedir para executar esse meu código de traçar para nós, o que vai acontecer é que nós vamos ter o mesmo caminho só que agora com uma linha mais grossa. Se eu quiser trocar a cor, a mesma coisa, eu posso vir até aqui e trocar isso aqui para verde. Então, eu vou colocar aqui e vou pedir para que ele faça a minha troca. Olha só. Então, basicamente, o que ele fez? Ele percorreu todos os objetos de desenho da minha planilha e ele achou, opa, esse aqui começa com com, então esse é o ponto que eu quero. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pintar o caminho cujo padrão, cujo cálculo ativou aqui na rota como sendo o próximo. É isso, não é precisa mais que isso, pessoal. Eu quebrei tanta cabeça para fazer isso que vocês não fazem ideia. É incrível. Só isso, só isso. Não, é assim, pessoal. Então, quatro noites sem dormir depois fica fácil, é sempre a mesma ideia. Ah, hoje eu faço isso com o pé nas costas. É, então, exatamente. Outro detalhe aqui, por exemplo, para limpar os nós, é a mesma rotina, só que a única diferença é que quando eu chamo a rotina de limpar nós, eu volto o padrão do nó para o padrão certo. Então, eu deixo ele visível, tiro a cor e defino a grossura da linha como 0.75. Então, eu posso clicar aqui na rotina de limpar nós, que ele vai fazer a limpeza, voltando tudo para o padrão. E aí, fica fácil, né? Eu posso trocar aqui o destino, então, agora ao invés de São Paulo, eu quero sair de São Pedro até, vamos colocar lá, resende. Então, colocar um em resende e pedir para que ele execute esse meu código, nós vamos ter o caminho traçado de São Pedro até resende de forma automática também. Então, é isso. É só isso. É muito simples. Focinho. Poxa, espero que vocês tenham gostado, porque, meu, eu acho isso fantástico. Quando a gente começa a criar essas coisas, não tem hora, não tem compromisso, a gente se perde, como vocês acham nos métodos matemáticos, a gente acaba se perdendo no Excel também. É fabuloso. E juntar, banco de dados Excel... E, mestre Uvato, é assim, o que acontece? A gente tem um problema sério, principalmente quando a gente está mexendo com o PO, que tem um monte de problema que a gente não consegue dar uma solução, vamos dizer assim, matemática, usando funções contínuas. Então, a gente tem que apelar para métodos numéricos. nosso software é absolutamente fantástico para fazer isso daí. Aliás, se você quiser, se você deixar eu mostrar, eu dou uma canjinha do método GRG não linear que resolve o negócio que todo mundo jura de pé junto que não dá para fazer. Com certeza. Espera aí que eu vou tirar o meu compartilhamento de tela aqui. Deixa eu ver como é que eu faço isso. O que eu acho? Cadê? 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 Zoom. Ah, achei. Pronto, professor. Fica à vontade. Ó, contar uma historinha triste para vocês. Olha aí, espera aí. Vou compartilhar a minha tela aqui. Ó, o Leandro comentou aí no chat que ele desenvolveu uma planilha para pintar o mapa do Brasil. Cara, quando eu aprendi a fazer isso, eu fiquei doido. O que eu coloquei de mapinha do Brasil nas minhas planilhas da empresa? Nossa, minha voz é que se faz isso. Ô, louco, é fácil, é tranquilo. É, é, professor. Esse tipo de coisa assim que a gente vai assistir nas aulas, eu fico preocupado, fico meio triste porque... Não, é sério, não rei, não. Porque você não sabe que nível que você está, né? Se você está no nível baldinha, está no nível trovato, entendeu? Assim, está no nível benito. Dá uma angústia, uma tristeza. É, Lucas, relaxa, porque você está no magma. Você está lá no centro da Terra. com certeza. Eu já sei que estou no nível deprimido, estou sempre deprimido. Acho que todos nós, meu, não adianta. A gente sempre... Você pensa duas coisas, caramba, eu não sei nada. A segunda coisa que vem em mente é, um dia eu vou ser que nem esse cara, só que quando você consegue chegar no nível desse cara, tem um outro na frente dele, viu? Eu até brinco com o pessoal para falar assim, não, já, já eu vou virar, eu vou ficar que nem o Baldino, mais uns 120 anos estudando o Excel, eu chego lá. Só que daqui a 120 anos, cara, ele vai chegar, vai abrir uma planilha, vai falar assim para a planilha, faça-se a luz. É por aí. Vai ser nesse esquema. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, é o seguinte, isso aqui foi um problema, aliás, foi um dos problemas da prova que o mestre Marques comentou. O que acontece? Eu fiz uma disciplina lá na Poli que falava a respeito de confiabilidade de produto e processo. A minha área específica lá, eu estou juntando PO com confiabilidade de processo. E para a gente mapear falhas, existe uma função chamada função de Viable. Então, ela mapeia a taxa de falhas ao longo do tempo de um produto. Bom, e daí é uma função simplesinha, que é essa aqui que vocês estão vendo, e o que acontece? Ela tem dois parâmetros. Aqui está aparecendo beta e gama, mas normalmente é beta e eta. E daí, o que acontece? O problema todo é a gente conseguir fazer a modelagem desses dois fatores para a gente ter a função, que daí é uma solução contínua, uma solução matemática, para a gente resolver o problema. Então, o que se faz aqui? Se usa um método matemático, chama método da máxima verossimilhança. E daí você cai em um sistema de equações facinho, que é esse daqui, que está aparecendo aqui. Super fácil. Super tranquilo. Então, para quem nunca viu, isso aí é um sistema de equações diferenciais não lineares. A gente, normalmente, quando a gente faz engenharia, a gente estuda a EDO, que é equações diferenciais ordinárias, que são equações lineares. Só que essa daqui, por exemplo, se vocês olharem, ela tem expoente. Então, não dá para resolver pelo método simplex. E daí, o que acontece? Então, a ideia aqui é a gente apelar para o método numérico. Então, você monta uma planilha aqui em cima, que é o método da máxima verossimilhança, que, pessoal, é assim, até que a gente aplicar isso no Excel é relativamente simples. E daí, o que você faz? Você monta duas equações, que são justamente esse sistema aqui. Pessoal, entenda assim, é um problema que você tem duas equações e duas variáveis. É fácil de resolver. Só tem esse detalhezinho aqui que tem derivada parcial no meio. Mas é só um detalhe. Daí, o que a gente faz? A gente aplica o método da máxima verossimilhança. E aqui, eu montei as duas equações. Então, tem a primeira equação nessa célula, a segunda equação nessa célula. Eu estou usando, pessoal, uma fórmula do Excel que chama fórmula texto, que serve para a gente fazer auditoria. Por exemplo, quando você tem uma planilha muito complexa, para você não se perder nas fórmulas, você usa essa fórmula texto e ela transforma a fórmula matemática que você está fazendo num texto para você enxergar a fórmula do lado aqui. Bom, daí o que acontece? Primeiro problema, isso aí não está escrito em lugar nenhum, foi só o Baldini para conseguir responder. Quando você tenta resolver isso aqui através do solver, o solver não resolve. Porra, mas como que não resolve? Quando a gente usa GRG no linear, ele usa um método chamado método de Newton-Raphson. se você deixar essas células aqui vazias, o método de Newton-Raphson entende que você está tentando fazer uma difisão com o denominador zero. Então, como isso é uma impossibilidade matemática, o método dá pau. Então, a primeira gambiara tecnológica tem que fazer ser chuta a qualquer valor aqui. Por exemplo, pode ser 1, só para ele começar, porque o que acontece? O Newton-Raphson parte de valores e ele vai chegando no valor mais próximo. Bom, então o que acontece? eu preciso que essas duas equações aqui sejam zero. E o método que eu estou fazendo é puramente matemático. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, peraí, deixa eu tirar esse negócio daqui. Eu venho aqui em dados, venho aqui em solver, e daí, pessoal, é a ideia mais idiota possível. Eu vou colocar uma das equações sendo a função objetivo e vou definir que o valor dela seja zero. só que daí sobra a outra, a outra eu coloco como restrição e falo que a restrição é zero. Pessoal, só lembrando, um negócio muito importante quando a gente usa o solver, no solver, na janelinha do solver, a gente não pode colocar nenhuma função, só pode ser endereço de célula. As funções têm que ficar dentro da planilha. E daí, o que eu faço? Tem três métodos possíveis. Tem o método LP simplex, que ele resolve só equações de primeiro grau. Tem o método GRG não linear, que ele resolve métodos de qualquer coisa. Se você tiver pelo menos uma das equações, quer seja a função objetivo, quer seja a parte de restrições, que tem algum expoente diferente de um, você tem que usar o GRG não linear. E daí, tem um outro método, que é o evolutionary, que eles são métodos de algoritmo genético. Então, eu peguei, eu usei esse GRG não linear. Então, você pede para ele resolver. Ele já deu uma solução para mim. Está aqui. Eu peço para olhar. Então, o que acontece, pessoal? Nessa primeira rodada, eu deveria achar 0 e 0 aqui, está vendo? Então, ele achou praticamente menos 0,00, e chegou aí na quarta casa decimal. Você consegue até rodar o método de novo, tendo como base esses dois números. E daí, ele chega em valores melhores, com 10 a menos 10, 10 a menos 13. Ou seja, eu cheguei na minha solução. E daí, eu montei uma função aqui embaixo para limitar as funções beta e eta direto. E daí, o pessoal da minha sala ficou reclamando que a quantidade de casas decimais não estava boa. Então, como requinte de crueldade, eu coloquei uma barrinha aqui para aumentar a quantidade de casas decimais ou diminuir. Pessoal, isso aqui, quanto tempo demorou para resolver esse negócio, pessoal? Três segundos? Isso é o Excel resolvendo sistema de equações diferenciais não lineares. E é método puramente numérico. Pessoal, isso aqui está disponível para todo mundo. É só se habilitar o solver. Verdade. Vocês querem ver uma coisa para quem curte também estatística? Tem esse menu aqui que se chama análise de dados. Pessoal, esse negócio aqui é maravilhoso, pessoal. Vocês não têm noção da quantidade de problema que eu resolvo. E detalhe, está pronto dentro do Excel. Tem muita gente reconstruindo essas ferramentas por desconhecer que elas já fazem parte. e isso aí faz parte do Excel já muitas soluções. Muitas. Eu tenho um aluno lá que ele está fazendo após comigo em data science, mas ele é cientista de computação. Então, ele manja muito disso daí. E uma das vezes ele montou a planilha maluca para resolver um problema. Eu falei, nossa, que planilha legal. Você conhece a análise de dados? E daí eu fiz direto a planilha que ele demorou três noites sem dormir fazendo com a função ativa. Vai de novo. Incrível isso. E a ferramenta Excel é surpreendente porque outra coisa, né, professor? Anotem aí para vocês que estão assistindo essa live que daqui a um tempinho a Microsoft vai estar liberando nos tipos de dados quase 25 tipos de dados diferentes. Então, além de dados de ações e dados geográficos, ele ainda vai ter dados de localização, dados financeiros, é uma série de informações em que você vai diretamente na sua célula colocar, por exemplo, São Paulo, você clica sobre a célula geografia que está aparecendo em tipo de dados e ele já traz as informações sobre São Paulo utilizando inteligência artificial. Então, eu quero saber qual é a população, eu quero saber quem é o prefeito, eu quero saber a área, ele já traz tudo pronto. Então, eu não preciso fazer absolutamente nada, ele traz esses dados diretamente para a planilha, utilizando ferramentas nativas, isso que é o mais importante. Bom, professor, deixa eu só fazer um compartilhamento, um último compartilhamento aqui, que eu falei que ia mostrar a planilha do Baldini. Todos são. Então, eu vou mostrar para vocês o que é incrível e como é, a gente sabe que tem muita coisa para fazer ainda no quesito de aprendizado. Essa aqui é uma planilha do Baldini, então, Baldini, um grande abraço, meu amigo, para cálculo de voltas. Então, veja como ele é bem, mas ele cuida muito do visual, então, é bonito, é limpo. Então, eu tenho aqui a mesma coisa para calcular a distância de origem e intestina, eu posso resolver. Ele faz aquele... Dá a tela aí, o compartilhamento, o compartilhamento de tela. Ah, não está compartilhado? O header não saiu. Ué, para mim está aparecendo. Espera aí, espera aí. O meu não saiu? Não, não é verdade. A tela do header está ainda. Como é? Espera aí, espera aí. Eu estou vendo da tela do mestre Helder. Deixa eu ver aqui, espera aí. Deixa eu ver se tem o disable aqui, o disable... A barrinha verde lá em cima. É, tem que... Não, então, mas eu já... Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Espera aí, share. stop share. Espera aí. Stop share. Deixa eu aplicar de novo, agora apareceu? Agora apareceu? Deixa eu compartilhar, que tem uma queiminha. Estão vendo agora? Agora sim. Ah, perfeito. Olha só. Então, isso aqui é uma criação do Baldini, tá? Então, percebam que é bonito, bem fluido, utiliza as mesmas técnicas, tá? Que eu fiz de rotas. Mas ele também tem aqui essa planilha de máximo fluxo, então, ele consegue fazer aqui o cálculo com base em fluxos, limites para cada uma das rotas, então se resolver aqui, ele faz todos os cálculos necessários para atingir o objetivo, usando o solver também. Para transportes... é um método que a gente chama de método de Ford-Fulkerson, método do fluxo máximo. Boa, professor. Obrigado, é isso mesmo. Depois, transportes, olha só, a mesma coisa que a demanda, então eu tenho aqui uma demanda por quantidades e as demandas em valor, com algumas restrições, né, de oferta não pode ser maior que a demanda, e aí a mesma coisa, ele consegue fazer, olha só que bonito, a resolução também com parte de traçado de rotas, mostrando cada um dos caminhos. Esse aí é chamado de transporte. Excelente. Eu falo, a gente vive e aprende. Esse aqui é o mapa do Brasil, olha aí, que o Leandro até comentou, né, então eu posso fazer também aqui o cálculo de distância, custo, ao pedágio, aquela informação, eu consigo resolver e plotar diretamente no mapa, isso é espetacular. O cacheiro viajante, que é a mesma coisa, então eu tenho que fazer a menor rota possível, né, que é o problema clássico do cacheiro viajante. Então o Baldini também, agora ele mostra as interações das retas no momento que é feito o cálculo, olha só, que impressionante. É uma coisa de louco. Você tem um demônio, mestre. É verdade, ele está processando, ele vai chegar no resultado. Mas isso é sacanagem, aí já virou palhaçada. Não, eu já, eu fico deprimido de ver essas coisas aí, olha só. Já virou palhaçada. Não, e ele está calculando, vocês não estão vendo aqui, mas ele está fazendo o cálculo, olha só, ele conseguiu traçar todos os caminhos por todos os pontos, utilizando a menor distância e mostrando a interação passo a passo. O Éder, me explica uma coisa. O problema do cacheiro viajante, ele provoca, ele é exaustivo, ele provoca uma explosão combinatorial. É brutal forte. Ele provoca uma explosão combinatorial. Como é que o Baldini conseguiu fazer sem crachear o Excel? Sem... Ah, não, assim, não me pergunta, tá? Não, e detalhe, que nem, por exemplo, Messi, eu tenho uma workstation em casa, eu já mexi com coisa que trava a minha workstation, e o Baldini, acho que tem um i5 lá na, na empresa dele, e ele roda no i5, não me pergunta como, até hoje eu não consegui entender. Não existe solução polinomial que tesse tempo. Como é que ele conseguiu rodar no Excel e chegar numa função? Galera, só para vocês entenderem, o que o mestre Marcos está falando é o tal do problema NP-hard que a gente tem, que é o grande rolo da computação hoje. Tem um monte de problema que a gente tem, hoje está tendo um monte de aplicações desse tipo, por exemplo, na parte de física quântica, que você chega no algoritmo para resolver. só que precisa de 3 milhões de anos de processamento. É o caso do TSP, que o Provato está mostrando. Exatamente. É, não tem poder computacional suficiente hoje para calcular. Não tem. Provato, para você ter uma ideia, até já contei isso aqui na CPO. Eu orientei há um tempo atrás um TCC, que era o problema do cachorro viajante aplicado no warehouse. Os alunos queriam fazer com 52 nós. Putz. Então eu fiz um cálculo, eles queriam resolver por programação linear, que é um método clássico. Eu fiz um cálculo rápido para eles, partindo do pressuposto que eles estivessem usando um set com 32 gigas de RAM, que consegue fazer um bilhão de operações aritméticas por segundo, eles iam precisar de 113 vezes a idade do universo para resolver. daí eu falei, olha, eu acho que vai estourar a data do TCC, tá? Daí a gente usou um método que é o método que chama meta heurística. Então é um método brutal force que ele vai, ele testa um monte de caminho e ele vai colocando lá, isso aqui deu tanto, isso aqui deu tanto, e daí ele pega o valor mínimo, mas é uma solução local. É uma solução proposta, não necessariamente seja o menor possível, mas dentre os testados é o menor possível. Uma avaliação aceitável. É, mas agora como o Baldini faz isso aí sem crachar o Excel, eu não pergunto. Essa planilha que o Trovato está mostrando, das duas, uma. Eu não crachei e vai rápido, a resposta foi rapidinho, demorou muito. Das duas, uma. Ou, ou tem limite de nós, ela só roda até 28. São oito. É, provavelmente. Ou ela tem limite de nós, ou se ela não tiver limite de nós, você bota lá, sei lá, 50, 100 nós, ela trabalha com alguma heurística que simplifique o problema. É, com certeza. Uma solução subótima. Ele causa oito nós. No caso aí, está com oito nós, aí ele exaustivamente vai fazendo a busca. Mas se tiver 50, 100, 200 nós, não vai conseguir rodar porque esse problema entra na explosão combinatorial. É um problema NP-RAG. Com certeza. E por último aqui, esse método Kruskal, eu não conheço, mas talvez vocês conheçam. A gente fez uma live já. O Valdino já fez uma live na CPO sobre o algoritmo. Exatamente. Aí, as planilhas dele rodam perfeitamente, rápidas, são espetaculares. Ah, e um detalhe, com relação ao método do Solver, deixa eu interromper aqui o compartilhamento de tela. Também vou dar uma dica para vocês para essa parte de análise de dados. Estão vendo agora a minha webcam, certo? Esse livro é espetacular para quem tem, para vocês, modelagem o próprio de planilhas e análise de decisão. Esse livro é um espetáculo. É fabuloso. E, ó, tomei ele como base para poder criar a solução aí de vocês para essa aula de hoje. É sensacional. Tem muita coisa ali que eu não consigo entender porque realmente precisa de um nível de extrapolação muito grande na parte de cálculo e método de cálculo, mas tudo o que ele faz aqui, ele faz com Excel. O professor, o mestre, acho que tem ele. É, tem. Cadê? Não, é que eu tenho que tirar, eu tenho que tirar meu fundo aqui, peraí, deixa eu parar meu fundo aqui, ó. Aí, ó, a fonte que nós bebemos. Isso aí. Esse livro é fantástico. O Huggsdale é show de bola. Mestre Eder, o primeiro capítulo desse livro, ele explica como resolver o solver com uma régua e um gráfico cartesiano. Então, eu consegui entender os pontos mínimos e máximos dentro do solver lendo esse primeiro capítulo, eu achei assim a coisa mais caprichosa do universo para explicar o método simplex do solver. É incrível, é muito bom. Eu gostei de verdade. Recomendo. Uma mensagem, que ninguém nos ouça, mas as planilhas de método de PO é fantástico, mas as planilhas deles são meio chechelentas, dá para dar uma melhorada. Aí sim, aí eu entro. Até eu faço planilha mais bonita que ele. Sensacional. É isso aí, pessoal. Fico feliz de poder trazer um pouquinho de conhecimento para vocês. Estava nervoso porque realmente grandes mestres aqui nessa live não é brincadeira, mas eu acho que eu consegui passar o recado. Você é piozeiro raiz, você não é nem piozeiro nutelo. É que você não sabia. Não mesmo. Bem, mestre, foi... Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém perdeu algum detalhe e quer perguntar? Dá vontade. Só agradecer mesmo, né, mestre? E perguntar qual é o pacto que faz para poder conseguir fazer essas fações aí, onde é que é que faz? Porque é sinistro, né? Qual o preço? Eu acho o seguinte, que aqui a gente tem uma parte de cabelo branco de Excel, uma parte de cabelo branco da esposa, uma parte que está caindo aqui do trabalho e por aí vai. Entendi, entendi. É muito isso tudo. É tentativa e erro, não tem jeito. É tentativa e erro, Pablo. Não tem jeito. Mestre, são disponibilizadas. Ah, eu disponibilizo essa planilha que eu criei. Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Não compartilhem com ninguém. Essa planilha, ela vai ser utilizada por mim para um treinamento que eu estou montando na parte de logística. Então, eu vou passar para o professor Marcos, para o mestre Marcos. Talvez vocês tenham algum grupo de discussão interno e aí eu peço para que ele compartilhe com vocês esse material, tá bom? Beleza. Quando tiver mais informações de treinamento, passa para a gente também, Mestre. Faço sim, compartilho sim. Nós vamos usar Excel, SQL Server, Python, API do Google e mais um aplicativo de terceiro para que nós possamos fazer todas as soluções de cálculo de roteirização com distância, com rodoviário, utilizando ferramentas de mercado. Então, vai ser bem bacana. Show. Ok. Muito obrigado, Mestre. Eu coloco lá no nosso grupo do pessoal que está fazendo mestrado, doutorado, né? Boa. Olha, quem não fizer o curso não defende a dissertação. É só pedir com carinho, né? É só pedir com jeitinho, É só pedir com jeitinho, Mestre. Sacanagem. Se não fizer o curso não defende. Então, aí... É sacanagem, mas olha, pessoal, muito obrigado, meu de coração. Ficou feliz mesmo de participar aqui com vocês dessa super live. Estou muito, muito, muito agradecido. E, galera, essa dica que o Mestre Trovato deu no final do Huggsdale, leiam esse livro com carinho que vocês amadurecem muito, tanto na parte de pesquisa operacional de como que resolve o PO no Excel. Eu tive uma outra visão do Excel fazendo esse livro. Show de bola essa dica. Mais uma vez, eu agradeço aí ao Mestre Trovato pela sua disponibilidade. Eu tinha certeza que ele ia tirar de letra, ele estava assim meio reticente. Até porque o clima aqui é o que eu estava falando, é o tal do sadismo pedagógico. Muita gente que trabalha com o Exata é escrota. Isso é um fato. Tem muitos professores escrutos, de matemática. Isso é um fato. mas absolutamente não é o nosso perfil aqui. O nosso perfil é totalmente colaborativo. Se uma ou outra coisa você não souber, não tem problema nenhum. A ideia aqui é como se fosse uma grande família, um grupo de bate-papo. Realmente, para você ter uma ideia, Trovato, aqui, eu posso chutar que metade aqui já fez algum live. Lucas já fez, Lucas Hermógenes, Pablo já fez, Éder já fez. Então, assim, o cara vai lá, estuda um assunto, a gente vem e bate um papo. Bate um papo, troca ideia, conversa. A ideia é essa, entendeu? A ideia está entre amigos e a gente poder construir esse conhecimento juntos. Entendeu? Então, eu estava muito tranquilo porque a ideia não é alguém dar uma aula e todo mundo assistir quieto, a ideia não é essa. A ideia realmente é um espaço colaborativo para que todos possam aprender juntos. Entendeu? Você aprendeu um pouco, eu aprendi um pouco, o Ed aprendeu um pouco e assim todos nós crescemos. Esse é o sempre. Entendeu? É isso mesmo. Professor, nós somos eternos aprendizes. Então, nós estamos aprendendo todos os dias que levantamos da cama e vamos dormir. Algo novo pode ser aprendido e eu sou desse... Se eu estou aprendendo, eu estou agradecendo e eu estou agradecido por isso também e eu obrigado. Obrigado de coração. Muito bacana. Então, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a presença de todos. Mais uma vez, agradeço a live sensacional. Tinha certeza que ia ser um show. Isso não foi uma aula, isso foi um show. Um show da Excel aqui. Eu tinha certeza que seria sensacional. sensacional, né? E, mais uma vez, agradeço ao Trovatos. Sempre que você quiser, a casa é sua, né? E aí já estamos... Já estou explorando ele, já combinei com ele. Já uma outra... Ele me deu duas opções. Ele me deu duas opções de live, só que as duas eram ótimas. Aí eu falei, não, vamos fazer essa. Mas será que depois a gente não poderia fazer a outra? Ele, não, poderia. Contem comigo. A próxima vez, eu vou explicar com detalhes aquela criação da função. A gente vai fazer o... Nós já deixamos o ano apresentado para a quinta semana. Vamos ter agora a quarta semana da P.O., 26 de abril. E aí o Trovatos já vem em seguida, na quinta, para falar o outro assunto que ele me mandou. Mas aí vai ficar um suspense. Não vou falar o que foi. Vocês vão saber só quando chegar a ela. Deixa comigo. Então, tá bom. Então, obrigado, pessoal. Boa noite aí. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Parabéns, professor. Foi muito bom. Obrigado, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Sensacional. Parabéns. Parabéns.